E fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui no canal. Meu nome é Igor e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se você não foi inscrito no canal, não esquece de se inscrever, de ativar o sininho, de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal porque isso ajuda demais. Hoje, rapaziada, estamos aqui numa gameplay de Fall Guys aqui de fundo porque eu vou falar sobre um assunto com vocês. Aqui em 2020, todo mundo está jogando o jogo Fall Guys, que é um jogo das plataformas de Windows e de Playstation 4, mano. E esse jogo é muito legal e muito divertido. Se você nunca jogou, eu recomendo você a estar comprando pra você estar jogando porque é uma experiência muito legal desse jogo. Esse jogo é o seguinte, mano. É um jogo simples, mas porém muito divertido. Ele, porém, está na versão beta ainda e não lançou a versão oficial ainda. Beleza, rapaziada? Ele está em beta. E esse jogo, você tem simplesmente a missão de ganhar coroas, de estar liberando skins, de estar comprando passos de batalha. Vocês podem estar comprando, mano. E é muito baratinho, muito legal, muito divertido. Você tem que tentar ser o último sobrevivente. É tipo um RPG, mano. E quem não conseguir se classificar acaba sendo eliminado até chegar na fase final. Sempre tem várias fases, como o Rei da Montanha, o Pega Pega, a nova fase que foi lançada na segunda temporada de Fall Guys que chegou esses dias. Beleza, rapaziada? Eu achei muito legal. Tem muita fase legal que eu recomendo vocês a estar jogando. E, rapaziada, é o seguinte. No vídeo de hoje, eu vou estar falando pra vocês se vai vir o Fall Guys para celular e para iOS. Todo mundo anda me perguntando essa pergunta aí. Se o Fall Guys vai vir para celular, quando vai sair, qual vai ser a data, será que vai vir, será que não vai vir? Sim, rapaziada. O Fall Guys vai vir para celular. Pode ficar tranquilo. Eu só não sei a data. Por enquanto não falaram nada de quando vai estar saindo o Fall Guys para celular. Mas de uma coisa eu tenho certeza. O jogo está sendo desenvolvido por uma empresa lá na China e é o jogo oficial. Beleza, rapaziada? Está sendo desenvolvido. Lá você consegue estar baixando o Fall Guys para você estar jogando. Beleza, rapaziada? Porém, existe um método. Se vocês quiserem, eu posso estar ensinando para vocês de como estar jogando. Existe um método de você estar jogando o Fall Guys para celular. No celular mesmo. Sim, oficial. O jogo oficial. Existe um método de você estar jogando esse jogo maravilhoso aí no seu celular. Beleza? Eu vou estar ensinando o vídeo para vocês e esse vídeo bater 30 likes. Se bater 30 likes, eu vou ensinar para vocês aí. Beleza, rapaziada? Ele está sendo desenvolvido por uma empresa na China e sim, até 2021, até no final de 2021, pode estar lançando sim o Fall Guys para celular. Tem muita gente esperando o Fall Guys para celular porque é um jogo muito legal, muito divertido. Ele estourou aqui em 2020 junto com o Among Us, que também é um jogo que está em febre aí, que todo mundo está jogando. Está muito legal. Se vocês quiserem, eu trago o vídeo de Fall Guys para vocês e também eu trago o vídeo de Among Us. Beleza, rapaziada? Tem 32 restantes, beleza, rapaziada? É muito legal. Eu espero estar chegando, rapaziada. Eu quero que venha os caras escorregadinhas, mano, porque eu gosto bastante desse modo, mano. Legal mesmo. Eu também gosto bastante do Rei da Montanha, mano, porque é uma fase bem legal. Bem legal mesmo, ó. Vê aquela fase lá que você tem que pegar o ovo dos outros. X, mano, eu gosto bastante desse modo também. Bem legalzinho. Bem divertido, mano. Muito, muito mesmo. Agora, com a segunda temporada de Fall Guys, o jogo ficou cada vez mais difícil. Sim, vocês vão estar com mais dificuldade de estar ganhando a coroa porque o jogo teve a dificuldade aumentada. Se você não sabia, o jogo teve a dificuldade aumentada e está muito mais difícil de você estar ganhando aí a sua coroa. Até porque chegou novos mapas aí para você estarem jogando. Tipo, aquele novo mapa das paredes que você tem que ficar escalando e você... A maioria você vai ficar errando. E tem a probabilidade de você encostar em alguém e acabar caindo. E só 29 podem se classificar. 19? Quer dizer... Eu falei 29, mas é 19. Só 19 irão se classificar. E se vocês quiserem, eu posso estar mostrando aí para vocês aí. O Fall Guys vai estar vindo para Android sim. É... está sendo desenvolvido. E eu vou estar colocando aí para mim ler para vocês. O popular jogo Fall Guys Ultimate Knockout ganhará uma versão mobile na China. E está sendo desenvolvido pela companhia chinesa Bilibili. Quem compartilhou a notícia foi Daniel Ahamadi. Analista da indústria de games através do Twitter. Então, rapaziada, como vocês poderam ver, sim. O Fall Guys está sendo desenvolvido pela empresa Bilibili na China. E logo, logo, ele pode estar chegando para o nosso celular Android. Para a gente estar trazendo muitas gameplays para vocês aí. E está dando dicas aí de como está jogando. Claro que vai ser muito difícil. Porque a dificuldade do game foi aumentada. E pelo incrível que pareça, vai ter passe de batalha também. Assim como tem no jogo de PlayStation 4 e de PC, rapaziada. Se vocês quiserem estar jogando Fall Guys, vocês vão ter que pagar. Se vocês forem jogar no PC, beleza? Porém, no PlayStation 4, ele está gratuito. Então, dá para vocês estarem jogando de boa. Se bater 30 likes, eu vou estar ensinando a vocês como está jogando Fall Guys oficial no celular. É um método totalmente oficial. Não dá bã, beleza, rapaziada? É totalmente oficial. Não é contra as regras, nem nada, beleza, rapaziada? É um aplicativo oficial que tem na Play Store. Que dá para vocês estarem jogando. God of Ghost of Sparta, Chance of Olympus, GTA V. Pode jogar Fall Guys também, beleza, rapaziada? E se vocês quiserem, eu posso estar ensinando para vocês. Eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com a gameplay aí de Fall Guys, beleza, rapaziada? Se inscreve no canal. Deixe o like. Compartilhe a página. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Tudo é nóis. Vamos lá. 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 Tchau.